Esse episódio é um episódio muito importante. Hoje, nós jogaremos contra Real Sociedad e Manchester City. Manchester City hoje está na liderança da divisão Elite. E este é um jogo essencial caso a gente queira ser campeão dessa divisão. Estamos a 3 pontos atrás do Manchester City e 1 ponto atrás do Barcelona. Infelizmente, não jogaremos mais contra o Barcelona. Mas podemos pelo menos tirar o Manchester City da nossa frente. Se ganharmos deles, com certeza assumiremos pelo menos a vice-liderança. O problema é, além de ele estar na liderança, estamos virando uma grande rivalidade. Já tivemos uma disputa anterior na Copa Elite e eles nos eliminaram. Um resultado apertado de 1 a 0. Mas hoje vai ser diferente. Primeiro, vamos focar no Real Sociedad e depois focar em ganhar do Manchester City e assumirmos, quem sabe, a liderança. É isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Modo Carreira no Dwee League Soccer. Hey, aqui quem nos fala é Double e este é o Double Dwee. Galera, hoje, como vocês viram, é uma partida muito importante. Mas antes, padrão, estou em live. Toda essa série é gravada em live. Portanto, se você quer participar, deixe seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que dessa maneira o YouTube vai entender que você quer os vídeos, assistir os vídeos e participar das lives, ok? E padrão, todo mundo que está na live aí, por favor, manda um salve para aparecer aqui no vídeo. E sem muita enrolação, vamos ver um negócio aqui. Infelizmente, o Salah continua machucado, portanto não poderíamos usar ele nesse jogo. Eu estou doido para usar Hazard, Cristiano Ronaldo, Welbeck, Messi e Salah no mesmo time. Vai ser sensacional quando isso acontecer. Então, a galera já está mandando um salve aí. E sem muita enrolação, essa partida é pela Divisão Elite, como vocês viram. Estamos três pontos atrás do líder e todo jogo é essencial ganhar. No último jogo, a gente está vindo aí de três, quatro empates. Está muito difícil, mas agora é a hora de inverter isso. Vamos inverter o uniforme, eles vão de cinza, a gente de azul. Então, vamos lá. Então é isso, vamos iniciando aqui a partida. Eu vou até botar música de fundo aqui para ficar mais emocionante. Mas é isso, os dois times vão entrando em campo e o jogo sempre é difícil. Vamos lá, esse campeonato está dificílimo. Eu espero conseguir, eu vou focar no jogo aqui. Espero conseguir ganhar. Está todo mundo torcendo aí. Olha o Hazard, ele que foi contratado no último episódio. Já pegou, driblou, deixou para trás. Vai fazer o primeiro do jogo. Hazard é o nome dele. Um a zero. E a galera da live vai gritando gol aí. Grita gol aí, galera. Vamos. Hazard com a bola. Boa. Cristiano Ronaldo recuperou. Tocou para Hazard. Nossa, quase que o cara faz pênalti, velho. Vamos. Olha que recuperada. Cristiano Ronaldo passa o back. Ai, que que eu fiz, velho. Isso foi ridículo, na moral. Foi ridículo. Eles vão chegando pela lateral esquerda. Olha o perigo. Tocou dentro da área. O perigo chutou. William para fora, por sorte. Calma. Ele estondo. Olha o nome do cara. Ele estondo. Vai chegando pela lateral direita. Mas aqui tem Zaga. Tocou no meio. Olha o perigo. Tocou no meio, mais para trás. Chutou. Degeia no gol. Degeia salva. Fim do primeiro tempo. 1x0 para o Insano. Os comentários aí. Mas calma que a bola foi na home. E chutou. Nossa. A bola passou raspando, velho. Vamos. Caraca. O meio todo aberto. Ele vai tentando entrar. Mas o meio já se ocupou. Tocou mais para a lateral porque não tinha opção. A gente vai atacando. Eles vão atacando. Só fica marcando. Cuidado para não dar pênalti. Meu Deus. Cuidado. 69 minutos. A gente tem que pegar esse pênalti. Olha o perigo. Meu Deus. A gente não pode empatar. Pelo amor de Deus. Ah. Meu Deus do céu. Calma time. Calma. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Calma. 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 Meu Deus, cara. Que dificuldade agora. Vamos ter que ir para cima com tudo. Empatado. Empate não é bom para a gente. Meu Deus. Toca no meio. Vai. Ai, senhor. Estou nervoso, galera. Estou nervoso. 73 minutos. Empate pode tirar o título da gente. Não pode. Calma time. Calma. Calma. E a Dom. Pegou muito bem. Tocou para a Hazard. Toca a Hazard. Linda. Tocou muito bem para a Cristiano. Não foi boa não. Meu Deus do céu. 78 minutos. É agora, galera. Meu Deus, cara. Vamos, vamos. Lindsay. Nossa, roubou muito bem. Tocou para a Messi. Boa, Messi. Ai, tentei tocar mais na frente. Tipo, o Albeck não deu certo. Meu Deus, vai dar empate. Não pode dar empate. Meu Deus, estou nervoso. Recuperei, Lindsay. Lindsay está jogando muito. Hazard topou com o Cristiano. Deblou. Vai, Hazard. Passa. Passa, Hazard. Não foi. Foi para o Albeck. Ai, bola recuperada. 88. Meu Deus, cara. É agora ou nunca, galera. Torce. Grita. Vai, Sanos. Vou tentar o cruzamento mesmo. Meu Deus, cruzamento e escanteio. Calma, galera. Calma, calma. É agora ou nunca. Meu Deus, estou nervoso. Olha, Hazard. Tocou muito bem. Que drible. É agora. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Que bola perdida. Perdeu. Acabou. Empatou. Ai, velho. Acabou. Ah, mano. Não era para a gente ter empatado esse jogo. Ah, galera. Estou triste. Estou triste. Empatamos. Mas calma, ainda dá tempo. Ainda dá ponto. Mano, deixa eu ver como é que está. Vamos ver. Olha, caímos para quarto lugar, galera. Estamos nove pontos. Mano, quarto lugar. Mas calma. Porque o Manchester City está a nove, a três pontos da gente. E a gente vai enfrentar eles agora. Então, agora é a hora. A hora mais difícil. Nunca um campeonato foi decidido tão em cima da hora assim. Vamos para cima, porque o Manchester City é o nosso grande rival da temporada. E mais uma vez, um dos jogadores do Manchester City, o Agüero, foi à mídia e falou que eles serão campeões essa temporada. Mas não. Vamos contradizer tudo. Vamos contradizer todos. E assim como nas últimas temporadas, vamos ser campeões da liga. Vai em Sanos. Vamos em Sanos. Vai dar bom. Confia. Todo mundo digitando um aí se confia e desejando boa sorte. Porque nós vamos sim ser campeões dessa temporada. E esse jogo é essencial. E aí está o elenco. Caramba, mano. O Salah não se recupera. É impressionante. O Salah está machucado faz muito tempo. Eu acho que não vale a pena curar ele. Cara, eu vou contar com o meu time titular. Não vou. Eu estou com dúvida, mas acho que não vou. Eu vou mudar a formação aqui de moderado para ofensivo. Porque esse jogo, só a vitória importa. Então, vamos para o jogo. Manchester City em Sanos. Os dois times vão entrando em campo para fazer aquele que todos estão chamando de o jogo da temporada. Vamos lá. Bois e Adon recupera. Eles estão na garra. Eles estão na força. É na vontade. Não é na habilidade. É no coração. Vai para cima. Cristiano na velocidade. Vai tentando. Driblou. Chutou. Olha o chute. Olha o gol. Está lá. Está lá. Cristiano na raça. No coração. Ele faz. E o time vibra. Vamos para cima. 1x0 não é o suficiente. A gente sabe disso. Vamos para cima deles. Vamos lá. É gol. Quero ver todo mundo gritando. É isso. Vamos. No coração. Na raça. Eles falaram da gente. Falaram, falaram. Mas a gente tem que resolver dentro de campo. Sarney. O time deles é bom. Tocou muito bem. Vamos fechando eles no outro campo. O DJ atira. Coração. Vamos para cima. Sterling. Sterling. Vai chegando pela lateral direita. Cruzou. Meu Deus do céu. É, galera. Não vai ser fácil. Não dá. Não vai ser fácil. Calma, calma. Mas não vai ser. Quem disse que vai ser fácil? O campeão é de jogo difícil. É no jogo difícil que a gente vê se a gente é um bom time ou não. Buzinho. Vai tentando pegar. Vai. Vai. Meu Deus. Eles tocam muito bem. Agüero. Driblou. Chutou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito que isso está acontecendo. Calma. Walker. Meu Deus. 80 minutos. A gente consegue pelo menos empatar. Eu confio. Eles vão chegando. Sané. DG. Segura bem. Vamos empatar pelo menos. Empatar está bom também. Ai, meu Deus, cara. Que toque isso. Fecha. Fecha. DG está catando muito bem esse jogo. Foda, mano. Vamos. Calma. Não já era, não. Confia. Meu Deus. O meu beck. Que chute lixo, velho. Ah, perdemos. Perdemos. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Ah, velho. Eu estou triste. Acabou. Perdemos. Ah, cara. Que difícil. Que difícil. O episódio mais triste. Mano. Da série. Da série. Eu estou muito mal, velho. Na moral. Olha. Caímos. Ficamos. Mano. Seis pontos, velho. Seis pontos. E o pior. Nossos dois rivais estão na liderança. Na vice-liderança. Caraca, velho. A gente tem aí mais alguns jogos pela frente. E eu vou finalizando esse episódio por aqui com essa péssima notícia. É isso.